Pode vir ficar de quatro, é o Rick Salles, tá? Esse é DJ do baile, o couro vai comer Novinha fica de quatro que ele bota em você Ó, chegou final do ano, novinha vou te dizer Gadinha fica de quatro que o DJ bota em você Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Então vai botar, vai botar, vai botar firme em você Pode vir novinha, o couro vai comer Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Então vai botar, vai botar, vai botar firme em você Pensou que sou santa, tá muito enganado Por novinha, se eu falo pra tu Um dia que é pirocada na chota Um dia que é pirocada no cu Um dia que é pirocada na chota Um dia que é pirocada no cu Bota no chota Pode vir ficar de quatro É o Rick Salles, tá? Esse é o DJ do baile, o couro vai comer Novinha fica de quatro que ele bota em você Ó, chegou final do ano, novinha vou te dizer Gatinha fica de quatro que ele bota em você Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Ó, pode vir novinha Pode vir novinha, o couro vai comer Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Vai botar, vai botar, vai botar firme em você Então vai botar, vai botar, vai botar firme em você Pensou que sou santa, tá muito enganado Por novinha se eu falo pra tu Pensou que sou santa, tá muito enganado Por novinha se eu falo pra tu Um dia que é pirocada na chota Um dia que é pirocada no cu Bota no chota O que é pirocada no chota Obrigado.